Meus queridos alunos do oitavo ano, estamos retomando as nossas aulas de física, nossa aula de número 8. Nós vamos resolver questões que estão no nosso capítulo 8 do livro, capítulo sobre dinâmica. Sou professora Evilane, eu quero que vocês prestem bastante atenção. As questões que são teóricas, eu irei escrever a resposta no quadro e darei um tempinho para que vocês façam um print, para responder em casa. Bem, na página 155, nós temos um exercício chamado registro e ele diz o seguinte, Desenhe vetores na direção vertical, apontando para baixo, representando as velocidades de dois corpos em queda, com velocidades de 1 metro por segundo e de 3 metros por segundo, respectivamente. Bem pessoal, é muito simples, vocês vão pegar uma régua e vão desenhar um vetor direcionado verticalmente para baixo. O tamanho aí fica a critério de vocês, né? Então nós vamos desenhar um aqui, ó, que tenha 1 metro por segundo de velocidade, ó, pronto. Aqui, ó, o vetor de 1 metro por segundo. E aí você pode usar a régua novamente e direcionar um vetor para baixo, maior, né? Com uma velocidade de 3 metros por segundo. Simplesmente assim. Então o tamanho que você vai desenhar aí o vetor fica a critério de vocês, ok? Na página 166, ele tem outro exercício registro, né? Que diz o seguinte, Qual deve ser a massa, m, de um corpo para quem, em queda livre na Terra, esteja sujeito à força gravitacional de 1 newton? Deixe sua resposta na unidade de medida correta. Use a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bem pessoal, deixa eu relembrar aqui para vocês o que é queda livre. Queda livre é quando você abandona os corpos nas proximidades da superfície da Terra. Para isso, você precisa desprezar as forças que atuam ali sobre esse corpo. Principalmente, as forças de atrito, né? No caso, a resistência do ar deve ser desprezada, né? Para que você consiga obter os resultados corretos. Bem, a massa, ela é sempre dada em quilograma, né? Ele deu a força aí que está atuando sobre o corpo de 1 newton, né? E a gravidade é 10. Então, nós vamos usar a fórmula da segunda lei de Newton, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Ele deu o valor da força, que é de 1 newton, e deu o valor da aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente fala em queda livre, o corpo, ele cai verticalmente. Então, a aceleração que nós vamos trabalhar é a aceleração gravitacional. No caso da Terra, 10 metros por segundo. Na realidade, é 9,8, mas trabalhamos de maneira arredondada, né? Então, vai ficar... A massa vai ser igual à força dividida pela aceleração, né? Então, a massa vai ser igual à força, que é de 1 newton, dividido pela aceleração, que é 10. Então, o resultado aqui será 0,1 quilogramas. Quilogramas é a unidade internacional do SI para o cálculo de força. Se você quiser se transformar para saber quantas gramas é que vale aí, você multiplicaria por mil e você ia encontrar 100 gramas, né? Mas lembre-se, no sistema internacional de medidas é o quilo, ok? Na página 170, ele diz o seguinte, em outro exercício, registro. Ele diz, é muito comum ouvirmos no dia a dia as pessoas dizerem que vão à farmácia para se pesar na balança. O que a balança fornece é uma medida de massa ou do peso da pessoa? Responda, argumentando também, qual seria a unidade de medida correta que deveria aparecer no mostrador da balança em cada caso. Bem, pessoal, vamos lá. Primeiro, vamos diferenciar o que é massa e peso. Massa é uma propriedade da matéria, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Massa é a medida da quantidade de matéria de um corpo. O que faz a medida da massa dos corpos é um aparelho chamado de balança. Essa medida é em quilograma. Já o peso é um tipo de força, né? Uma força que o centro dos corpos celestes, eles agem sobre a matéria que está na sua superfície. Essa força peso, ela é sempre vertical e direcionada para baixo. Então, massa e peso são duas coisas totalmente diferentes. Para calcular o peso, nós precisamos da massa dos corpos. Outra coisa que você não pode esquecer. O peso, ele não é medido na balança. O peso, como é uma força, é medida por um aparelho chamado de dinamômetro, né? Então, a diferença está aí. Eu vou colocar aqui o que é que a balança mede e o que é que o dinamômetro mede. Então, ó, na página 170, você vai colocar assim, ó, balança. A medição da balança é a massa. Que é dada em quilograma, no Sistema Internacional de Medidas. E o dinamômetro faz a medição da força. Que nesse caso aí, é a força peso, né? Da força peso. E o peso, como qualquer outra força normal, a unidade de medida é o Newton. Certo? Não esqueçam disso. Balança mede a massa e o dinamômetro mede o peso dos materiais. Bem, na página 178, nós temos outro exercício, registro. Que tem duas questões. Na primeira, ela diz o seguinte. Meça sua massa em uma balança e calcule seu peso na superfície da Terra e na da Lua. Dê a resposta correta e unidade de medida. Bem, pessoal, para calcular o peso, nós precisamos saber a massa e a aceleração gravitacional de cada corpo celeste. Na Terra, a gravidade é 10 metros por segundo, né? Nós vamos trabalhar com ela dessa forma. E na Lua, a gravidade é 1,6. Outra coisa importante. A massa, ela sempre é a mesma em qualquer corpo celeste que você for. O peso é que vai ser diferente porque nós temos gravidades diferentes. Então, para responder essa questão, como ele está dizendo que cada aluno deve medir a sua massa, né? Numa balança. Eu vou fazer um cálculo aqui com uma média mais ou menos da massa que vocês podem ter. Vamos dizer assim que vocês têm uma massa de 40 quilos, né? Eu não quero fazer com a minha não porque vocês vão... Não vai dar certo. Então, vamos fazer com a massa mais ou menos que cada um de vocês pode ter. Então, o peso na Terra será igual a massa vezes a gravidade na Terra. Então, o peso na Terra... Vamos colocar aqui uma massa de 40 quilos, né? Que é a média mais ou menos que vocês têm, vezes a gravidade na Terra. Então, nós vamos ter um peso de 400 newtons. Já na Lua, o peso na Lua será a massa vezes a gravidade na Lua. Então, o peso na Lua será igual a 40 vezes 1,6. Vamos fazer aqui a continha. 40 vezes 1,6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 4, 24. 1 vezes nada, é nada. 1 vezes 4, é 4. Então, somando aqui, vamos ter 64, porque tem uma casa decimal. Então, nós vamos ter aqui 64 newtons. Veja só aí, ó. Na Terra, nós vamos ter um peso maior do que na Lua. Mas a massa não vai se mudar. Será... Se alterar. Será 40 quilos, tanto na Terra como 40 quilos na Lua. Agora, nós vamos resolver a letra B. Bem, continuando o exercício registro da página 178, a segunda questão diz o seguinte. Se pudéssemos transportar você para outros planetas, sua massa permaneceria a mesma. Isso é verdade, né? A massa nunca muda. Mas seu peso, não. Então, o peso vai se modificar, porque nós temos gravidades diferentes. O quadro a seguir traz a aceleração da gravidade aproximada dos planetas de cada sistema, de cada planeta do sistema solar, né? Então, nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, nós vamos calcular qual vai ser o peso da pessoa aí. No caso, nós vamos estipular o peso que eu coloquei na primeira questão de 40 quilos para resolver, que é mais ou menos a média do peso de vocês, né? Então, vai ficar, ó, 40 vezes a gravidade em Mercúrio é 3,8. Vênus será a massa 40 vezes 9,1 que é o valor da gravidade. Na Terra será 40 vezes 10. Quem quiser usar 9,8 também não está errado. Marte a gravidade é 3,7. Então, 40 vezes 3,7. Em Júpiter, a gravidade é de 26. Então, vai ficar 40 vezes 26. Em Saturno, a gravidade é 11. Em Netuno também. Então, será 40 vezes 11. E em Netuno também será 40 vezes 11. E em Urano, a gravidade é 9. Então, 40 vezes 9. Vamos multiplicar aqui. 40 vezes 3,8. Vamos fazer a conta aqui. 8 vezes nada é nada. 8 vezes 4, 32. 3 vezes nada é nada. 3 vezes 4, 12. Somando tudo aqui, nada, 2, 5, 1. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então, nós vamos ter um peso de 152 newtons. 40 vezes 9,1. 9,1. Uma vezes nada é nada, uma vezes 4 é 4. 9 vezes nada é nada, 9 vezes 4, 36. Então, nada, 4, 6 e 3. Uma casa, uma casa após a vírgula. 364 newtons. 40 vezes 10, né? É acrescentar dois zeros, 400 newtons. 40 vezes 3,7. Vamos fazer aqui essa continha. 3,7. 7 vezes nada é nada, 7 vezes 4, 28. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 4, 12. Somando tudo, vamos ter 148, porque tem uma casa após a vírgula. 148 newtons. 40 vezes 26. 40 vezes 26. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 4, 24. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 4, 8. Nada, 4, 8 e 2 10. Como não tem vírgula, então 1.040 newtons. 40 vezes 11, pessoal, é 440 newtons. Do mesmo jeito aqui em Netuno, 40 vezes 11, 440 newtons. Quem não tiver certeza, fazer aqui 1 vezes nada é nada, 1 vezes 4 é 4, nada, 1 vezes 4 é 4, está aqui, nada, 4 e 4, não tem vírgula, 440. E 40 vezes 9 é? 9 vezes nada, é nada, 9 vezes 4, 36, 360 newtons. Então você vai fazer separadamente o cálculo do peso em cada um dos planetas se você pudesse estar em cada um deles, né? E na letra B, ele quer que você diga qual é o peso maior e qual é o peso menor. Então, ó, vamos só marcar aqui. O peso maior, pessoal, está aqui, ó, em Júpiter, né? Por quê? Porque ele tem a gravidade maior, né? Então o nosso peso maior será em Júpiter. Já o nosso peso menor, ele será em Marte, porque Marte tem a menor gravidade, 3,7. Então está aí respondido a letra B. Então nós vamos ter Júpiter com o maior peso e Marte com o menor peso. Nós agora vamos resolver as questões construir e aplicar da página 179. Bem, na nossa página 179, nós temos um exercício chamado construir e aplicar. Na primeira questão ele diz o seguinte, um garoto apostou que soltaria duas folhas de papel idênticas, mesmo tipo de papel, mesmo tamanho e mesma massa, ao mesmo tempo de uma altura de 5 metros e faria com que uma caísse bem antes da outra e ganhou a aposta. Como isso foi possível? Bem, pessoal, uma das folhas de papel ela terá que ter a sua superfície de contato com o ar reduzida. Então como é que você vai fazer isso? Você vai pegar uma das folhas de papel, vai amassar essa folha de papel e fazer uma bolinha de papel. Quando você soltar a folha de papel aberta e a folha de papel amassada, a superfície de contato da que está amassada vai ser menor do que a que está completamente perfeita. Ou seja, o ar é uma força de atrito, ou seja, é uma força de resistência ao movimento que está sendo aplicado. Então se as duas folhas vão cair em queda livre, nas proximidades da superfície, então vai chegar primeiro a que está amassada porque o atrito com o ar vai ser menor. Na segunda questão, em uma câmera de vácuo, lembrando que vácuo é a ausência de ar, faz-se o ar ficar muito rarefeito. Em seu interior, uma moeda e uma folha de papel aberta são soltas e sofrem uma queda de 1,5 metro, ou seja, uma queda livre. Qual dos objetos você acha que cairia mais rapidamente? Olha, pessoal, se nesse local não vai haver resistência do ar, porque vamos estar trabalhando num sistema vácuo, então os dois cairão ao mesmo tempo no solo. Não importa a massa dos dois, não importa se a massa de um é maior do que a massa do outro. A massa nessa questão em queda livre e desprezando a resistência do ar, ela não deve ser considerada. Ambos atingirão uma velocidade igual e chegarão ao mesmo tempo no chão. Na terceira questão, diz o seguinte, se um astronauta longe da ação da gravidade de qualquer astro joga uma ferramenta numa direção qualquer do espaço, o que acontecerá com essa ferramenta? Que tipo de movimento ela seguirá? Justifique com base nas leis da dinâmica que você aprendeu. Bem pessoal, a partir do momento que o astronauta ele joga a ferramenta, ela vai começar a adquirir um movimento retilíneo uniforme. Então, ele vai soltar a ferramenta e a partir do momento que ele solta essa ferramenta, não vai mais haver ação de força alguma sobre ele, sobre a ferramenta, porque ele está no ar, no vácuo, fora da terra, fora de qualquer corpo celeste, o universo a gente considera como vácuo. Então, a tendência é sempre essa ferramenta se manter em movimento retilíneo uniforme na direção em que foi jogada. Isso, quem justifica é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, onde um objeto em movimento retilíneo uniforme ou em repouso permanecerá nessa situação se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula. Então, nesse caso, a partir do momento que ele solta a ferramenta, não vai mais haver ação de força alguma, mas isso não quer dizer que ele poderá sofrer outro tipo de movimento ou até parar, desde que ele não colida com algum objeto no espaço ou então que ele não sofra a atração da gravidade de outro corpo celeste. Então, a lei da inércia é bem clara, um corpo se mantém em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a força resultante que atua sobre esses corpos for nula. Entenderam? Bem, agora eu vou deixar vocês fazerem um print aí da resolução das questões, ok? A primeira e a segunda estão aqui, é um resumo de tudo que eu falei, né? E aqui do outro lado nós temos a resolução da terceira questão. Vamos agora resolver a quarta questão. na nossa quarta questão diz o seguinte, um estudante olha a figura que representa as forças de atração gravitacional no sistema Terra-Lua. Ela pergunta então o seguinte, vimos que as forças se comportam como vetores, mas os vetores estão na mesma direção, têm a mesma intensidade e sentidos contrários. Pelas regras de soma vetorial, se eu somá-las, dará um vetor de comprimento zero. Isto é, a força total será nula. Se as forças se cancelam, como podemos medir os efeitos das forças gravitacionais? Como você responderia a esse estudante usando corretamente as leis de Newton? Bem, pessoal, se você olhar aí no desenho, você vai ver a Terra e a Lua e os vetores que estão na direção horizontal. Nós teremos o vetor da força gravitacional da Terra voltada para a Lua e da força gravitacional da Lua voltada para a Terra. Nós temos aí a terceira lei de Newton, um par ação e reação. A Terra vai atrair a Lua e a Lua vai atrair a Terra. Então, como a lei, a terceira lei de Newton é aplicada em corpos diferentes, essas forças nunca serão canceladas. Para você somar, subtrair, ou seja, para você fazer qualquer operação de vetores precisa que essas forças atuem num único corpo. Então, eu coloquei a resposta para vocês aqui de maneira resumida. Façam um print para poder copiar a resposta no caderno de vocês. Ok? Agora vamos para a resolução da quinta questão. Na quinta questão, ele diz o seguinte, um bloco de 5 quilos inicialmente em repouso é puxado por uma máquina que exerce sobre ele uma força de intensidade de 10 newtons sobre um trilho de transporte horizontal. Olhando aqui pelo desenho, você está vendo aqui o trilho horizontalmente e essa força de 10 newtons está puxando esse bloco de massa de 5 quilos. Ele diz, as superfícies em contato estão muito bem polidas e lubrificadas, então as forças de atrito podem ser desprezadas. aproximando a aceleração da gravidade local para 10, no caso a terra, responda as questões a seguir. Letra A, supondo que o movimento ocorre apenas na horizontal, calcule a intensidade da força da reação normal no trilho sobre o bloco. Bem pessoal, se você observar aqui no desenho, o sentido está para a parte superior, ou seja, para cima. Então nós podemos deduzir o seguinte num sistema aqui de forças, na vertical, que a força normal é essa aqui pessoal, está na vertical, o que seria a força normal? Seria a força que a superfície exerce sobre os corpos em sentido contrário ao do peso. então eu poderia dizer aqui pessoal, que a força resultante seria igual a força normal menos o peso, porque a força normal seria positiva, porque ela está no sentido que foi determinada aí na questão, e o peso teria que ser negativo, porque está em sentido contrário. Mas o que que aconteceria que N menos P seria igual a zero, né? Então para que isso não aconteça, nós podemos dizer que o sistema está em equilíbrio, ou seja, a força resultante da normal é igual a força peso, né? Então para que a gente calcule o valor da força normal é só a gente calcular a força peso. Então o peso é a massa que é de 5 quilos vezes a gravidade que é 10. Então o peso é igual a 50 N. Então se o peso é igual a 50 N, então a força normal é igual ao peso que é igual a 50 N. Ok? Na letra B ele diz o seguinte, calcule a aceleração sofrida pelo corpo na direção horizontal enquanto duração da força de 10 N. então ele está dizendo aqui força resultante será a massa vezes a aceleração nós vamos calcular aqui agora na horizontal e nós só temos essa força atuando sobre o bloco a força aí ele diz que é de 10 N né? A massa do bloco é de 5 quilos então 5 vezes A. Para calcular a aceleração nós vamos mudar de posição aqui trocando sinal menos 5A é igual a menos 10 multiplicando tudo por menos 1 nós vamos ter A positivo é igual a 10 dividido por 5 o 10 ficará positivo também então A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado certo pessoal? Não é difícil entendam que na horizontal só tem uma força atuando que é a força que está sendo aplicada sobre o bloco não tem força de atrito e na vertical nós temos a normal e o peso que são forças opostas então eu posso dizer que a normal é igual ao peso porque aqui existe equilíbrio não vai haver aceleração na vertical viu? não esqueçam não esqueçam disso não a aceleração porque o movimento está sendo na horizontal então nós podemos dizer que o corpo está em equilíbrio força normal é igual a força peso então calculamos a força peso e achamos a normal nós vamos agora resolver as duas últimas questões a nossa sexta questão fala o seguinte quando uma nave espacial é lançada no espaço os motores são acionados e fortes jatos são eliminados do foguete durante a decolagem já no espaço os foguetes são desligados ou se desprendem da nave como é possível uma nave espacial fazer grande parte de sua viagem com os motores de propulsão desligados economizando grandemente o combustível bem para resolver essa questão você tem que lembrar que a partir do momento que a nave toma impulso ou seja velocidade com a propulsão dos motores quando chega no espaço ela vai ficar ausente de ação de forças não vai haver forças resultantes atuando sobre ela então o foguete mesmo sem os motores estarem ligados ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme devido a velocidade que ele adquiriu quando ele partiu essa condição de ficar em movimento retilíneo uniforme é devido a primeira lei de Newton um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre ele for nula então essa nave ela vai continuar se movimentando no espaço até que a ação de uma força externa vai atuar sobre ela como eu disse na questão anterior da ferramenta se ela colidir com algum objeto no espaço ou então se ela for atraída por algum campo gravitacional de um corpo celeste né bem a resposta está aqui de maneira simplificada façam um print para poder copiar no seu caderno ok agora nós vamos resolver a sétima questão a sétima questão diz o seguinte uma bala de canhão teve seu peso medido na lua que é de 32 nil ele quer saber qual vai ser a massa da bala na lua e na terra né dando a resposta no sistema internacional de medidas bem pessoal na lua o peso é 32 a gravidade da lua é 1,6 então o peso é a massa vezes a gravidade então tirando daqui a fórmula da massa massa será o peso dividido pela gravidade então a massa vai ser igual quanto é o peso na lua 32 newtons quanto é a gravidade na lua 1,6 m por segundo ao quadrado então a massa será de 20 kg você vai igualar as casas vai ficar 320 dividido por 16 a massa ela é a mesma em qualquer lugar no universo o que vai ser modificado é o seu peso então a massa na terra também será de 20 kg nessa questão eu vou resolver o peso na terra né já que a gente tem a massa então o peso na terra será a massa de 20 kg na questão ele deu a gravidade na terra 10 m por segundo então o peso dessa bala de canhão será de 200 newtons olha só a diferença né na lua é 32 newtons e na terra é 200 newtons bem pessoal eu espero que vocês tenham compreendido a resolução das questões sobre dinâmica na próxima aula nós vamos aprofundar nosso conhecimento em física com um novo conteúdo né nós vamos falar de trabalho potência e tipos de energia e como se comportam as máquinas consideradas máquinas simples foi um grande prazer grande abraço da TIEVI e até a próxima aula a TIEVI a TIEVI a TIEVI a TIEVI TIEVI